Arriba saia ao vivo pra todos os apaixonados do Brasil, ou um psíquico, hein? Eu não posso mais ficar aqui A esperar E um dia de repente você volte Para mim Vejo caminhões e carros atrasados A passar por mim Estou sentado à beira de um caminho Que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira Nessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você Aí desiste Desse sol que queima no meu rosto O resto de esperança E ao menos ver de perto o seu olhar Que eu trago na lembrança Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar Meu bem Eu existo amor Eu existo amor Eu existo Eu existo amor Eu existo amor Eu existo amor Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar, meu bem Que eu existo, amor Que eu existo, amor Que eu existo Arriba, saia Como assim? Vem a chuva e molha o meu rosto E não eu choro tanto Eu choro tanto Minhas lágrimas e os furos dessa chuva Se confundem com meu pranto Olho pra mim mesmo, me procuro E não encontro nada Nada Sou um pobre gasto de esperança A beirada estrada Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar, meu bem Que eu existo, amor Que eu existo, amor Que eu existo I love you, baby Dar nos caminhões por eles traga tudo Se confunda em minha mente Amor Amor